Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um box do SSD da Westin Digital de 480 GB para fazer um upgrade nesse PC aqui, que ele está travando muito. Até no WhatsApp, o Telegram e o Chrome aberto os três simultaneamente, ele está meio lento, né? Aí vamos tentar melhorar ele e vou contar a vocês se vai melhorar mesmo no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer aqui um box dele, vou mostrar o que é que vem na caixa e tal. Esse aqui é um Core i3, segunda geração, que eu uso aqui para trabalhar, divulgação, essas coisas, no meio digitais. Aí eu vou mostrar para vocês se vai melhorar ou não o desempenho dele. Esse vídeo vai ser mais para um box. Primeira vez que eu apareço aqui com o canal para vocês, no próximo vídeo eu vou estar sempre aparecendo. Estou aqui investindo um pouco no nosso setup aqui, para sempre trazer conteúdos mais de qualidade sobre tecnologia para vocês. e agora vamos para o unboxing. Você que é novato, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa o like para ajudar o canal. Vamos lá para o unboxing. Bom pessoal, vamos lá para o unboxing. Vamos aqui abrir a caixa. Eu estou gravando aqui pelo Redmi Note 9S a 1080p, com 60 quadros por segundo. Se você gostou da imagem ou gostaria de comentar o que está achando da qualidade da imagem, deixe aí nos comentários. Depois eu vou estar fazendo um teste com jogos nele. Estou devendo aí vocês, vocês deixarem aí no comentário. Aqui está o SSD, uma caixa bem leve mesmo, estava vazia. Estou surto o site e eu estava até desconfiado. Aqui está o SSD. Vamos dar um foco aqui. Pronto, o SSD 480 GB. Da Westin Digital Green. É um SSD excelente mesmo. Relativamente pequeno. E vamos abrir aqui, ver o que vem aqui na caixinha. Não vem tanta coisa aqui, tem um lacrezinho aqui em cima. Vamos tirar ele aqui, o lacre. Não tentei curiosidade, nem todo mundo tem um SSD. E você está se perguntando, por que serve um SSD? Quem não conhece, ou nunca teve acesso a esse produto, né? SSD é um HD com uma velocidade bem maior, né? Bem mais rápido mesmo que um HD convencional. Só que o preço dele é relativamente bem maior também, consequentemente. Pelos benefícios que ele tem. Aqui nós temos as entradas de energia, né? E a entrada aqui SATA, para você conectar na sua placa-mãe. O que temos aqui? Essa parte. É somente isso. 480 GB. É o suficiente aí para armazenar arquivos. Estava sem conseguir focar, mas agora já estava focando normalmente. Vamos ver se vem mais alguma coisa na caixa. Temos aqui o manualzinho. Básico. Vamos ver o foco aqui da câmera. Estamos testando também o Redmi Note 9S, né? Desceu, focou. Foco é legal porque eu estava tapando aqui na tela para ver se focar melhor. Vamos focar aqui o produto. E é um teste também do Redmi Note 9S. Desceu, focou. Foco rápido. Legal. Pronto. Vamos ver se vem mais alguma coisa aqui na caixa. Não vem mais nada. Somente isso. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no canal, né? O SSD aqui da Westin Digital. E fica atento que vai ter vídeo eu mostrando aqui o desempenho do computador antes e depois de colocar ele, né? Vou gravar aqui o vídeo do SSD... do computador ligando com o HD normal, convencional. E vou mostrar depois um vídeo quando eu instalar o SSD nele. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vou deixar o link na descrição dele em vários sites disponíveis. Na versão de 120 GB, se você não quer tanta memória, ou 240 GB e 480 GB. Valeu!